Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, eu vou chamar de professora porque é assim que todos nós conhecemos aqui Matão, que é a professora Roselaine Silqueira, diretora de comunicação da UZI Matão. Professora, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia Adalberto, bom dia Tadeu. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do jornal Saudades FM, é uma alegria e quero agradecer a todos da rede de comunicação aqui por esse espaço cedido a todos nós. É sempre importante levar a informação professora, principalmente dessa semana que começa agora no domingo dia 15, vai até o dia 22 de setembro, a semana Caibar Schutte, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do Caibar Schutte, o que ele representa para a doutrina espírita, principalmente de Matão. Caibar Schutte é um considerado bandeirante do espiritismo, nós vamos colocá-lo como aquele que abriu as portas para o espiritismo no Brasil e no mundo. Num tempo em que Matão ainda não tinha desbravado os seus horizontes de indústria, de desenvolvimento, Caibar aqui aportou e fez um trabalho belíssimo na área da comunicação. A gente fala que se ele tivesse o que nós temos hoje, imagino que ele não teria feito, porque seu legado é imenso, não só para a cidade de Matão, conhecido como pai dos pobres por ter ajudado tanta gente com seu ofício de farmacêutico, Caibar também divulgou a doutrina espírita como ninguém e o seu legado fica até hoje para todos nós. Se aqui hoje nós temos o espiritismo de uma forma tão enfática, de uma forma em que eu também posso falar sobre, é graças a Caibar Schutte. Quantos centros espíritas nós temos em Matão hoje, professora? Filiados à Uzi, nós temos seis centros espíritas. Seis centros. Isso. É a primeira vez, é a primeira semana a Caibar Schutte ou não? Não, nós já fizemos outros eventos, mas com essa grandiosidade que estamos fazendo agora, é a primeira vez. Aberta a toda a população? Aberta a toda a população, porque a gente fala que indiferente de rótulo religioso, Caibar trabalhou para a sociedade matonense. E eu creio que a gente deve divulgar os nossos homens e personalidades ilustres, e ele é uma personalidade ilustre. Nós temos agora, em dia 22 de setembro, o aniversário de nascimento de Caibar, 156 anos. E a gente precisa divulgar o que Matão tem de bom. E nós podemos dizer que Caibar em Matão é uma figura que precisa ser lembrada por todo matonense. Existe uma programação pré-estabelecida para a semana, professora? Existe, a programação começa a partir do dia 15, agora, do domingo. Domingo. De manhã, das nove ao meio-dia, nós temos um encontro de evangelizadores. A gente sempre fala que o evangelizador é aquele que leva a palavra de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, esse encontro é para aqueles que trabalham dentro da doutrina com a evangelização das nossas crianças. E será lá no Centro Espírita, o Clarim. Nós temos ali aberto, tem inscrições. Basta nos procurar. Todo mundo conhece todas as casas espíritas. Essas seis casas que eu falo estão filiadas à USE. Portanto, estão pegando as inscrições. E vale muito a pena esse encontro para que as pessoas possam se embasar e trocar experiências sobre como levar Jesus à luz dessa doutrina consoladora. E a sequência é sempre no Clarim ou será em locais diferentes? Não, todas as casas. Inclusive, eu posso colocar aqui para que as pessoas possam entender. Eu vou pegar aqui no meu celular. Nós temos no dia 15, então, de manhã, o primeiro Acolher, Evangelizar e Fortalecer, que é esse encontro de evangelizadores lá no Centro Espírita, o Clarim, das nove ao meio-dia. Depois, às 16h30 até às 18h, nós temos no CEAM, Centro Espírita Alvorada Nova, que fica ali na Avenida Araraquara, 362, no Recanto dos Pinheiros. Ao lado da Academia do Paiola, nós vamos ter um seminário cujo tema é médiums e mediunidade. O cantor Vansan, que é muito conhecido mundialmente, inclusive, Vansan virá falar sobre a sua mediunidade, esse encontro com Jesus através do Espiritismo e como ele é autodidata na música, porque ele tem muitas músicas de sua autoria e trabalha com músicas pelo mundo, não só no Espiritismo, mas em todos os cantos que o chamam para cantar e levar Jesus. Então, Vansan estará conosco também. E no dia 15, às 16h30, também no Centro Espírita Alvorada Nova, nós teremos um seminário com Marco Antônio Maiuri, que é de São Paulo, é uma sumidade dentro da doutrina, é um médium, ele vai falar sobre mediunidade, porque todos nós somos médiums. Nós falamos no Espiritismo que a mediunidade é algo inerente ao ser humano. Nós temos essa antena de conexão com o mais alto. Apenas algumas pessoas, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros médiums anônimos, têm estreitado esse laço que a gente fala que é uma mediunidade mais ostensiva. Então, para aqueles que querem conhecer, saber sobre mediunidade, que trabalham nas casas espíritas ou espiritualistas, com mediunidade, a gente convida para conhecer mais sobre o que vem a ser médium, quais os tipos de mediunidade e de que maneira a gente desenvolve dentro da doutrina, seguindo o Evangelho do Cristo. Porque a gente sempre fala, dai de graça o que de graça recebestes. Então, esse seminário é muito bom para aqueles que querem conhecer mais a doutrina e trabalham no campo da mediunidade. Depois, no dia 17, às 20h, lá no Centro Espírita Alvarado, nós também temos uma palestra com Sônia Monteiro Pavanelli, onde ela vai falar sobre imortalidade, luz e esperança na sua estrada de Damasco. Nós falamos que todos nós temos esse momento que a gente cai do cavalo, do camelo, das ilusões e fecha um pouco os olhos para a vida materialista e busca a essência nossa, que é o espírito. Busca as virtudes espirituais, aquilo que a gente vai levar quando sair daqui. Então, essa palestra também vale muito a pena estarem presentes. No dia 18, às 19h30, lá no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nós teremos uma palestra, também com Otávio Graziosi, onde ele também, com o tema livre, abordará o Evangelho à luz da doutrina espírita. No dia 21, às 20h, no Centro Espírita Caibar Xútil, nós teremos Raul de Melo Franco Júnior falando sobre a contradição entre a Bíblia e o Espiritismo. Isso é aberto para todos que tiverem interesse em conhecer. E esse tema é mais atual que nunca. Porque toda vez que se fala em doutrina espírita ou fala da filosofia espírita, nós estamos falando de uma doutrina libertadora. E a gente precisa, então, conhecer. Conhecer, inclusive, para falar sobre. Então, a gente convida as pessoas. Qual é a contradição? Se existe, qual é? E se não existe, o que a gente fala? O que o Espiritismo fala sobre isso? Então, há contradição entre a Bíblia e o Espiritismo? E o doutor Raul é uma sumidade para falar sobre isso, com a sua tranquilidade, com o seu conhecimento. Vale a pena estar lá também para aprender. E no dia 22, a gente encerra num domingo, de manhã às 9 horas, lá no Centro Espírita Nosso Lar, Orson Peter Carrara estará fazendo a palestra sobre uma brisa perene. Também o Orson, com seu conhecimento, vai estar abordando esse tema. E das 14 às 17, no período da tarde, há um convite especialíssimo também, o Centro Espírita Oclarim abrirá o Memorial Caiba Xútil para a mocidade espírita e a mocidade matonense em geral que queira conhecer o legado de Caibar, a sua história. Ali teve um trabalho minucioso para mostrar todos os passos de Caibar até chegar em Matão e tudo o que ele fez por Matão e pelo Espiritismo. Então, esse trabalho de encontro da mocidade vale muito a pena participar, porque dentro da Uzi nós temos membros que trabalham com a parte tecnológica, então terão dinâmicas após a apresentação do memorial, os jovens vão poder fazer grupos, vai ter atividades que vão aguçar a sabedoria do que o jovem adquiriu ali dentro e também o entrosamento da mocidade que precisa estar junto para uma conexão mais edificante. Só para encerrar da minha parte, você disse que não é a primeira edição desse evento. Qual é a grande diferença do que já foi feito e do que vai ser feito dessa vez? O que nós estamos buscando nesse trabalho da Uzi atualmente? A gente sempre fala, quando a pessoa ouve falar sobre Uzi e Matão, intermunicipal de Matão, ela entende que é a união da sociedade espírita, mas muitas pessoas não se entendem como casa espírita ali representada. O movimento que nós, enquanto membros da Uzi, estamos fazendo hoje é divulgar à sociedade matonense que a Uzi é um órgão representativo dessas casas filiadas e que, portanto, as casas lá estão e elas precisam aparecer mais nesse movimento. Então, quando você pensa em Caibachuto, você não pode apenas ligá-lo ao Clarim ou ao antigo Centro Espírita Amantes da Pobreza. É um envolvimento maior. É um envolvimento maior. Você precisa entrosar mais, você precisa mostrar que se nós estamos ali, não é um órgão independente. Todos estão envolvidos. Deixa eu aproveitar, professora, só confirmar então. Primeiro, dia 15. A gente confirmar o que vai acontecer no dia 15, que é nesse domingo, e depois também no final, no sábado. Eu creio que todos os centros têm lá a programação para que as pessoas possam acompanhar durante a semana, mas a gente vai ter mais, confirmar mais. Domingo, agora é dia 15. Nós temos das nove ao meio-dia, das quatro e meia às dezoito e às sete da noite. Isso. Então, vamos lá. Dia 15, das nove ao meio-dia, fica o convite aos evangelizadores, não só de Matão, mas da região, que queiram participar desse primeiro acolher, evangelizar e fortalecer, que é o Encontro de Evangelizadores, que acontecerá no Centro Espírita Oclarim. Então, o pontapé inicial é esse Encontro de Evangelizadores no período da manhã, até ao meio-dia. Depois, à tarde, das dezesseis e trinta às dezoito, lá no Centro Espírita Alvorada Nova, que eu falei, na Avenida Araraquara 362 Recanto dos Pinheiros, nós teremos um seminário com o Marco Antônio Maiuri, chamado Médiuns e Mediunidade. E mais à tarde, porque será desse horário até aos dezoito. Das dezoito às dezenove, a gente tem o intervalo, e aí às dezenove, nós teremos a palestra aberta a todo o público que quiser comparecer, cujo tema é muito interessante, porque fala Bem-aventurados os aflitos. O Marco também tem um conhecimento vasto do Evangelho, vasto da doutrina, e fala como ninguém sobre as dores da alma e as aflições pelas quais passamos. Vale muito a pena conferir. Essa programação, então, encerrando o dia, o último dia. Será lá no Centro Espírita Allan Kardec, à noite, com a palestra do Orson, uma brisa perene. Às oito da noite, né? Às oito da noite, às vinte horas. Mais alguma coisa, professora, que nós não perguntamos, que seria importante passar? Não, não. A gente, mais uma vez, só reitera o convite à sociedade matonense para que a gente possa, realmente, enquanto aquele que vive da nossa cidade e conhece o quanto ela avançou, para que reconheça a personalidade Caibar Xútil, para que busque conhecê-lo. São poucas as pessoas matonenses que visitam o memorial. Então, eu digo que, para além de rótulo religioso, nós temos que olhar para essa personalidade, ver o legado que ela deixou e seguir o seu exemplo. Amar e servir independente, divertente, religiosa, fazer o bem, que é isso que Caibar pregava acima de tudo. Muito bom. Obrigado, viu, Rússio, pela presença. Nós vamos ter ainda tempo de divulgação, ainda mais na programação, ainda que seja hoje. Teremos uma semana toda aí, né? Sim, sim. Para divulgar e a gente vai estar diariamente lembrando disso também, aqui, independente da presença de alguém da UZ. Mas pela vinda, muito obrigado. Eu que agradeço. E sucesso lá no evento, né? Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.